Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar nesse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Vai se entregar pra mim Vai se entregar pra mim Como a primeira vez Vai delirar de amor Sentir o meu calor Vai me pertencer Sou pássaro de fogo Que canta ao teu ouvido Vou ganhar esse jogo Te amando feito louco Quero teu amor bandido Minha alma viajante Coração independente Por você corre perigo Tô afim dos teus segredos De tirar o teu sossego Ser bem mais que um amigo Não diga que não Não negue a você Um novo amor Uma nova paixão Diz pra mim Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Tão longe do chão Serei os teus pés Nas asas do sonho Rumo ao teu coração Permita sentir Se entrega pra mim Se entrega pra mim Cavalgue em meu corpo A minha eterna paixão Falei com as estrelas E com a lua Tentei no banco da praça Levado de esquecer Adormeci e sonhei com você O sonho você veio Provo o teu dia Me deu um beijo doce Me atrasou Bem na hora H No ponto alto do amor Já era dia O guarda me acordou Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Porque eu estou sentado Me sentado nela Seu guarda seja meu amigo Me parta, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Você Me sentado nela Me sentado nela Eu não sou delinquente Sonho você veio Provocante Me deu um beijo doce Me deu um beijo doce Me abraçou Seu guarda seja meu amigo Me parta, me prenda Seu guarda seja meu amigo Faça tudo comigo Mas não me deixe Me sentado nela Seu guarda eu não sou vagabundo Eu não sou delinquente Sou um cara carente Eu dormi na praça Pensado nela Seu guarda seja meu amigo Me parta, me prenda Faça tudo comigo Mas não me deixe Ficar sem ela Vamos arrastar a chinela Vamos arrastar a chinela meu povo É debaixo do cacho formosa Morena o tambor O chucalho que embala pequena Debaixo do cacho tô querendo bis Tambor toca em todo o país É debaixo do cacho formosa Morena o tambor O chucalho que embala pequena Debaixo do cacho tô querendo bis Tambor toca em todo o país É gostoso é tão bom ser feliz É tão fácil tocar minha linda me diz Teu moleza o teu gosto Teu tom requebrando as cadeiras Coração faz tum tum É debaixo do cacho formosa Morena o tambor O chucalho que embala pequena Debaixo do cacho tô querendo bis Tambor toca em todo o país É debaixo do cacho formosa Morena o tambor O chucalho que embala pequena Debaixo do cacho tô querendo bis Tambor toca em todo o país É debaixo do cacho Envolvendo quem ouve Envolvendo quem ouve o meu som Caçador de talentos A cada tum tum Tem pra todos O Deus dançarino Tem novo tem velho Virando um menino É debaixo do cacho formosa Morena o tambor O chucalho que embala pequena Debaixo do cacho tô querendo bis Tambor toca em todo o país É debaixo do cacho formosa Morena o tambor O chucalho que embala pequena Debaixo do cacho tô querendo bis Tambor toca em todo o país Requebra, menina! Sapeca! É gostoso, é tão bom ser feliz É tão fácil tocar Minha linda me diz Teu molejo, teu gosto, teu tom Requebrando as cadeiras Coração faz tum tum É debaixo do cacho formosa Morena o tambor O chucalho que embala pequena Debaixo do cacho tô querendo bis Tambor toca em todo o país É debaixo do cacho formosa Morena o tambor O chucalho que embala pequena Debaixo do cacho tô querendo bis Tambor toca em todo o país Envolvendo quem ouve o meu som Caçador de talentos Dança cada tum tum Tem pra todos O deus dançarino Tem novo, tem velho Virando menina É debaixo do cacho formosa Morena o tambor O chucalho que embala pequena Debaixo do cacho tô querendo bis Tambor toca em todo o país É debaixo do cacho formosa Morena o tambor O chucalho que embala pequena Debaixo do cacho tô querendo bis Tambor toca em todo o país